Fala Trader, JR aqui, Market Recap hoje fica com um low-up de 11 pontos no dólar. Cara, green is good, a gente tá num hot streak aí de acho que 20 dias sem nenhum dia de loss. O que foi difícil de operar no mês passado, tá sendo maravilhoso operar esse mês, né? Momentum is back, tá de volta. É isso, no Market Recap hoje você vai ver que a gente operou bem na abertura, foi bem legal, um movimento extenso de 20 a 25 pontos, suficiente pra todo mundo capitalizar já na abertura. Compra de pullback, aumento de posição na máxima, todo mundo fez dinheiro. Bacana? Bom, é isso aí, não se esquece de deixar um like no vídeo, compartilhar o material e, claro, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, acione o sininho pra receber o material novo no conforto do seu celular. Vale a pena dizer sempre que tem trade arriscado e você não deveria colocar risco no game, a não ser que você já tenha provado o seu lucrativo. Bacana? Então faça um favor a você mesmo e vá pro simulador antes de pôr o dinheiro na conta real, tá? Caso você goste do jeito que a gente opera, fique interessado nos breakouts, em todas as movimentações que a gente faz aqui na sala pra comprar e vender o dólar, tá? Não hesite em entrar na sala ao vivo com a gente, o link tá na descrição, me chama lá, você vai cair direto no Telegram e eu te explico exatamente o que você precisa fazer pra estar operando com a gente na sala ao vivo. Bacana, é isso aí, fica com as gravações, elas foram ao vivo, material autêntico, tá bom? Deixa um like e é isso, te vejo amanhã pra mais um dia de game. Fala galera, Market Recap hoje é terça-feira, fazendo um lockup de 110 pila, 11 pontos no dólar, green is good, hoje é terça-feira, ainda no hot streak do Messi, não teve nenhum dia de loss ainda, bem bacana, hoje foi um dia em que a sala já, já estamos já na abertura, literalmente tá nos primeiros, acho que nos primeiros 10, 15 minutos, a maior parte da sala já tinha parado de operar, né? Foi esse movimento aqui. Eu tinha falado, tem, isso aqui na verdade é um capítulo do nosso curso da sala, chama-se Gap & Go, né? Que são, quais são os momentos em que a gente, de maneira alguma, olha pro mercado para um fechamento de gap, né? Esse era um deles, a gente tava literalmente olhando esse mercado pra abrir aqui acima mesmo dos 50, para um Gap & Go, ou seja, se ele abrisse ali a gente ia só comprar e iríamos comprar na abertura, né? Por quê? Existem diversas maneiras de você interpretar isso, né? Você pode pensar como mastro, bandeira, mastro, né? A gente amanheceu, rompeu a bandeira aqui, ou você pode pensar que aqui era o topo do dia anterior, maior chance, maior ponto de inflexão, de continuação de movimento ou de derretimento do mercado, então se ele amanheceu aqui no ponto de inflexão e não derreteu, vai continuar. Enfim, na sala que a gente gosta de olhar pro dólar, por que que eu falo isso? É porque, cara, é difícil você falar o que é certo e o que é errado. Certo é o que funciona. O que a gente olha pro mercado é ver quais são as zonas em que há o maior interesse por compra e por venda. Aqui foi o maior volume de distribuição no final do dia ontem, então topo do mercado, o mercado tá subindo, claro que ali, se ele amanhecer ali, ele vai criar momento pra ir até o nosso alvo, que era o topo duplo, lá em cima do 88, né? Foi o que a gente fez, então o mercado amanheceu, a gente já comprou no primeiro pullback. Qual foi o primeiro pullback, cara? O primeiro pullback foi logo esse de manhã aqui na cabeça do pivô. Né, ó, deixa eu trazer ele pra cá, peraí. Experimentando um pouquinho de delay aqui nesse... Eu acabei de baixar aqui a atualização do profit, né, cara? E aí ele dá umas travadinhas mesmo, não tem jeito. Esse cara aqui, olha que lindo, né? Aqui, essa linha aqui, essa linha é o canal junto com a cabeça do pivô de alta, né? Formado ali no 550. Subiu, fez pullback comprar, a gente entrou já aqui, ó, no rompimento dos 60, 58, aumenta de posição, bum, saída no topo, né? Essa é a ida no rompimento da máxima. Continuou subindo, primeiro pullback de um minuto a gente comprou o fundo pra sair na máxima e pronto. Esse aqui foi, ou não, é ir até o alvo, até o rompimento do 80, mas acabei ficando fora, tá? Então, aqui foi a primeira compra da sala, ele acabou não executando a minha ordem, eu coloquei no Super Doom em vez de clicar mercado, que é o certo na hora que você vai comprar um rompimento. Do começo, né, a gente apregou os aumentos de posição, mas, cara, tá tendo um momento aqui, não fica pendurado lá e deixa o mercado passar, né? Clica mercado, ele vai dizer que tá meio, ponto, spread, cara, sabe, dane isso, não tem problema. Não perde o momentum por causa disso, né? E aí você coloca o aumento de posição aqui depois no Super... Melhor operação do dia foi logo essa da primeira, nos primeiros minutos, né? Teve um monte de gente na sala que pegou, vocês vão ver a gravação ao vivo. Primeiro pullback eu peguei, peguei o primeiro pullback, segundo pullback, aqui eu não peguei mais nada, né? E aí tava aguardando uma falha de VWAP, né? De repente ele falha a VWAP, não falhou, viu, seco aqui pra baixo, tentar o suporte mais uma vez, compraram de novo, primeiro pullback de um minuto, comprei, né? Aqui não teve aumento de posição, mas entrei, saí aqui no rompimento do 70, essa busca do 70 foi bem legal. Vocês vão ver essas gravações ao vivo, tá? Tô só explicando o racional pra que você entenda aí, e tá estudando por que que a gente comprou. Aqui que foi, aqui eu comecei a tomar stop, também dois stops hoje nessa região, né? Aqui é o que a gente chama de acumulação pré-rompimento de máxima, né? A gente faz um micro pullback na média pra acumular e romper máxima. O que aconteceu foi que, cara, a gente ficou acumulando, acumulando, acumulando ali, eu comprei esse pullback na média na volta, entrei aqui, ele não rompeu direto, ficou, 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 saí no 0 a 0, ele veio forte e romper, aí eu comprei, eu fiz o erro de ter comprado aqui no topo, e aí ele falhou o rompimento aqui do 76, que já tá bem posicionado pra ir aumentar de posição aqui nesse miolo, ele falhou aqui e me stopou aqui embaixo, né? Eu tava aqui com 11 pontos nessa hora, e aí acabei voltando aqui pra 7 pontos, cara, tomei um stop de 4 pontos e meio, quase 5 pontos. E aí depois pronto, esperei, não fiz mais nada, tava de olho ali pra romper aquela máxima, né? A gente tentou mais uma vez aqui, não deu certo, e ele, né, perdeu o 76, viu forte. Pra romper mínima, perdeu linha de tendência, né? Cadê você aqui? Perdeu linha de tendência, a gente entrou pra romper mínima só, tá rapidinho, entrada, aumenta de posição aqui na mínima saída, saímos no 49,50, né? Aqui é um rompimento importante, forte, Alva era na média de 20 aqui dos 5 minutos, do 15, desculpa, tá vendo aqui, é pullback, então ele tá começando a comprar, mas a gente pegou só esse movimento aqui pra colocar dinheiro no bolso, eu coloquei, eu não aprendi bem esse rompimento aqui, eu entrei, eu amentei de posição, e aí, em vez de sair, eram dois contratos, em vez de sair com os dois contratos, já com os 4, 5 pontos no bolso, eu segurei um, ele bateu, né, como você vê, ele bateu aqui no alvo, executou um, começou a fingir que ia cair e subiu, tive que executar outro, o outro contrato com loss, mas aí a operação deu o quê? Eu acho que a operação, como teve entrada e a minha disposição, acabou dando uns 4, 5 pontos, que me jogou de volta pra 110, mas era pra ter saído aí mais ou menos com uns 160, 17, 18 pontos talvez, mas é isso, não dá pra reclamar, fica aí, assiste as gravações, elas foram feitas ao vivo, não esquece de deixar um like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, bacana, né, galera? Quem quer operar com a gente já sabe, o link tá na descrição, me chama no Telegram. Um abraço, cuidado com o mercado, agora vai ficar as coisas mais devagar, amanhã já foi, e é isso, vejo você no game, galera. Foi. Foi. Vai, Vete, na máxima de ontem. Na máxima de ontem, olha lá, pra começo, é bandeira, massa, bandeira, galera, eu tô dentro desse cara, não comprei, mas eu tô, olha lá, é o que eu falei, acho que a ideia dele agora é ir até a região do 80, vamos ver, eu vou dar um tempo, mas aqui eu sou comprador nele, até os dentes, vamos ver, deixa aí. vamos ver se ele vai chegar até os 70 ali, vamos pra esse primeiro pullback, vai romper, acabou de me apagar, tô ali, tô ali pra comprar aquele, a região do 70, não tem muito no topo ali, mas é que ele tava segurando aqui no 70, então eu só vou aumentar essa posição, se ele continuar subindo, tá? lindo demais, hein? Ó, dinheiro no bolso, eu ia aumentar essa posição ali, porque era o primeiro, primeiro, realmente, o backzinho que tinha ali, mas eu já tava posicionado, ó, no 71, foi só soltar na máxima, já era, isso aí, eu tô falando pra vocês, hein, galera, aqui é uma setup de gap and goal, a gente falou isso desde o começo, ele amanheceu, seu papel é não hesitar, a gente previu que ele ia abrir aqui em cima da máxima, se abrisse, eu fiquei falando, falou, tem gente que vai ficar sem fazer nada, esperando o Banco Central atuar, e é um gap and goal, os caras que tiver estômago vão comprar até a hora que, aí quando ele chega lá em cima, ninguém mais compra, aí já era, aí já não é mais hora de comprar, né, vamos esperar, eu já terminei, cara, sabe aquele que você falou que você não pegou? Sim, o primeiro aqui? Eu tinha, eu tinha pego o primeiro, fiz duas operações, acabou o dia, tá vendo? Cara, acho que aí, é o dia mais top de tempo, assim, né, mas é, é muito raro, né, é muito raro, é por isso que a gente tem hipótese, cara, o dia que tem, você tem que ir pra cima, eu vou fazer mais uma só também, é, não, eu já parei, eu literalmente parei, porque assim, mexe com ansiedade, né, cara, você tá correndo, não, e outra, eu vim num mês, eu vim num mês que, eu patinei, sim, e aí eu dei o foco nessas duas semanas, cara, em cinco dias, olha o meu resultado. Então, cara, né, olha o Rafael, sete pontos, isso aí, o nosso alvo é o 80, ele tá indo lá, ó, show de bola, Rafa, parabéns, cara, eu também encerrei o dia. Acho que é isso, galera, eu achei que hoje eu ia fechar com bem mais, mas eu tô fechando com 11 pontos, pelo menos era o que eu me propus a fazer, eu queria, eu queria ficar até recuperar, até recuperar os 11 pontos, mas é isso aí. A gente teve calma, entrou na hora certa, eu entrei, eu entrei um pouquinho depois, ô Bruno, eu entrei, eu entrei, acho que nos 50, eu entrei, acho que eu entrei nos 53, depois dos 54, ali, acho que tem nos 53 também, na hora que fechou, na hora que fechou o candle, e o outro começou a romper forte pra baixo, o das 11 horas, e eu entrei, ele pegou e não parou mais, cara, essa foi a vantagem, pegou e começou a cair, mas, não foi uma operação boa pra mim, tá bom, vou reclamar, Green is good. Bom, se você gostou do conteúdo, e gostou do canal, não se esqueça de se inscrever, deixa um like, e compartilha o vídeo, vem fazer parte da comunidade, e vamos pro game.